Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida É dezembro, nada melhor do que falarmos sobre Jesus Hoje vamos falar um pouco sobre Jesus histórico Nós temos conosco Marilu Martinelli É uma alegria Marilu ter você novamente Obrigada, mais uma vez estamos aqui juntas Marilu, ainda há dúvidas se Jesus existiu ou não E o que já se descobriu que se confirme realmente sua história? Olha, alguns indícios concretos da existência dele Sobre a Terra você tem Agora recentemente, eu digo agora recentemente É uma questão de uns seis, sete anos atrás Foi uma descoberta em Jerusalém muito interessante Porque foi descoberta uma urna funerária Com as inscrições muito sintomáticas Aqui já é Tiago Filho de José Irmão de Jesus Então isso foi uma revolução Você pode imaginar, né? Os teólogos todos acorreram para saber se realmente isso tinha acontecido E tinha Mas eu não quero aqui fazer a teoria da conspiração Mas o proprietário dessa urna Que era, e é ainda porque é vivo Um antiquário Esse homem foi perseguido, coitado Ele foi julgado Por quê? Porque diziam que não era verdade Eu acredito que pressões de conservadores Não queriam aceitar Ah, interesses Interesses Como eu disse, não quero fazer parte da teoria da conspiração Mas me pareceu muito estranho Porque ele foi absolvido Ele foi absolvido E devolveram a urna para ele Ora, se ele estivesse tendo uma má fé Fazendo um ato criminoso Eu acredito que isso não teria acontecido Não é? Um outro indício É na Índia, na região da Cachimira Um professor de filosofia indiano Muçulmano, de religião Dedicou a vida A provar que Jesus viveu Entre nós E ele, nesta busca Ele encontra o túmulo de Saint Isa Ou seja, o santo Jesus Na Cachimira E este túmulo É visitado Muitas pessoas vão fazer adoração E agradecimento a Jesus Se é ou não é Nós não sabemos Porque rios e rios de tinta, nena Já foram gastos para se provar Pois é Que ele viveu Não é? Então, embora o cristianismo Seja uma religião De historicidade É baseado na vida dele Na existência dele Nós não temos provas concretas Assim, absolutas Como você está perguntando A não ser esse caso aí Que eu te falei Que eu desconfio que seja verdade E os pergaminhos do mas morto? Pois é Os pergaminhos do mas morto Não falam Onde ele teria sido enterrado Não Os pergaminhos do mas morto Ou seja, os evangelhos Apócrifos, na verdade Muitos deles Eles São atribuídos A um povo Que eram os gnósticos Ou seja Os adeptos do conhecimento E nesses pergaminhos E nesses pergaminhos E nesses pergaminhos Você tem as narrativas Daqueles que conviveram com ele Então 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 Vamos admitir Que eles Não vão inventar Que eles estavam lá Porém Como Prova Que os racionalistas Exigem Concreta Absoluta Assim Não Mas os evangelhos Como você citou Do mar morto Narram as experiências Daquelas pessoas Com ele Então Seguramente Bom Pro nosso coração Ele existiu Ele existe E viveu entre nós Mas Pra história A história Quer provar Enquanto não achar Pelo e ovo Não tem sossego Outra polêmica Jesus nasceu em Nazaré ou em Belém E por que nasceu Então E onde nasceu Olha Historicamente O maior número De indícios É que ele nasceu Realmente Em Nazaré Pois é Mas Jesus nasceu Em Belém E toca os sinos Mas sabe por que Você sabe o que significa Belém Belém É Bethlehem Quer dizer A casa do pão Os Os historiadores Da época Ou seja Também aqueles Que fizeram Uma codificação Da mensagem De Jesus Tinha uma necessidade Muito grande De que toda a história Dele Se parecesse Bastante Com a ideia Que os judeus Tinham Da vinda Do Messias Então Por exemplo Já está provado Que não houve Aquela morte Aquele Infanticídio Por exemplo De Herodes Família judaica Que se aceita Que se aceita Porque nos é contado Assim Desde que nascemos Então A gente não põe dúvida Aceita se é Em Belém Ou aceita se Dizem que não nasceu Onde nasceu Agora Agora Se chega Se chega a alguma Conclusão Sob a precisão Da data De seu nascimento É 25 de dezembro Olha A igreja católica Escolheu 25 de dezembro E isso Ela mesma Admite Não estou aqui Absolutamente Ferindo Nenhum princípio Da religião católica Foi Criado 25 de dezembro Escolhida Como data Para se comemorar O nascimento De Jesus Porque Como a igreja católica Pegou as festividades E datas De comemorações Sagradas De várias Outras Tradições Foi Escolhido 25 Porque Era O surgimento Do sol Órions Ou seja A luz Que vinha do oriente O mitraísmo Nena Que era Uma religião Nascida na Pérsia Uma religião Guerreira E que teve Uma enorme Ressonância Entre os romanos E quase Nós Hoje Aqui Estaríamos Todos Adeptos Do mitraísmo Por muito pouco Isso não aconteceu Foi uma religião Que se espalhou Pela Europa Com grande força Grande vigor Então Comemorava-se O sol Órions O ressurgimento Do sol Veja bem Porque era O renascimento De mitra Então A igreja católica Escolhe O 25 De dezembro Por quê? Porque era O solstício Onde Depois Nessa época Do mitraísmo Se comemorava O renascimento De mitra Então Se comemora O nascimento De Jesus Qual é a principal Diferença Entre Jesus Histórico E Jesus Mitológico Olha Eu não diria Jesus mitológico Eu diria Jesus da fé Por quê? Porque o Jesus Histórico É muito Controvertido Veja bem Como é que diz Que ele nasceu Em Nazaré Ou em Belém Pois é Se acham até Que ele nem nasceu Pois é Por isso que nós Estamos abordando Estes pontos Cruciantes Para saber O que nós Sentimos Quando falamos Em Jesus Pois é Então Uma coisa Historicamente Já que você Quer Muito Sobre essa linha Ninguém nega Que ele foi Pelo menos Um filósofo Extraordinário E que a mensagem Que ele deixou Que alguns Até duvidam Que tenha sido ele Divido As várias Versões Dos evangelistas Que cujos Testemunhos Foram mexidos Demais Nos diferentes Concílios Sem dúvida Que a igreja Romana fez Mas é inegável Que nunca Ninguém falou Com tamanha Beleza Com tamanho Poder de síntese Com tamanha Clareza Sobre pontos Fundamentais Você vai dizer Como clareza Ele falou tanto Como parábola Sim Mas por quê? É porque Todo sábio Fala Sobre Parábolas Qual é a razão Disso? Porque é uma linguagem Que vai direto Ao inconsciente Então não importa Se você é culta Ou não Se você é letrada Ou não Mas o seu inconsciente Recebe Aquela mensagem E a ação Transformadora Começa a acontecer Então na realidade Eu acho Que a gente pode Dividir Nena O Cristo Histórico Controvertido Em várias versões E o Cristo Da fé Se você me permite Me alongar um pouquinho Eu acho que o Cristo Da fé É um reconhecimento Da alma Sem dúvida Entendeu? Porque você não tem A necessidade Da comprovação Histórica De que ele andou Sob o planeta Ou não Se você não quer acreditar Que ele andou Sob o planeta Você não pode negar A grandeza Desse ser Que escreveu O que duvida-se Que tenha existido Ou não Está certo? Mas o Cristo Da fé Eu acho Que ele nasce Do reconhecimento Das almas Dos espíritos Que começam a entrar Numa sintonia amorosa Reverente De profunda Gratidão A esse ser Eu penso assim Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé Do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Falando com Marilu Martinelli Agora Os evangelhos Concidem Com as pesquisas históricas Sobre a vida de Jesus Ou deixam Muito a desejar Deixam a desejar Aí é que está Eles também foram Muito mexidos Né Nena Foram mexidos Por exemplo Quando você teve O primeiro concílio Que foi o concílio De Nicaea Isso aí Porque Constantino A mãe dele Helena Era devota de Jesus Ele não era lá crente Ele era o imperador Ela Ele a adorava Era uma mulher brilhante E ela Quando conheceu A mensagem Do Cristo Ela realmente Entregou-se A Jesus O que aconteceu? Aconteceu Que Constantino Vivia um momento Muito difícil No império Romano Muito Ele percebeu Que a unificação Poderia ser através Do cristianismo E sob influência Da mãe Ele fez que fosse A religião Do império Muito bem Aí Algumas coisas Escritas nos evangelhos Como você está me perguntando Eles começaram a questionar Isso daí vai me criar caso Isso aí não dá certo Então foram retiradas Partes Dos evangelhos Chamados hoje Os que ficaram para trás Apócrifos E os evangelhos Canônicos Os canônicos Foram o que eles mexeram Então Os outros Trazem muitas Verdades Os apócrifos Encontra-se Controversa Muito grande Entre Os canônicos E os apócrifos Não Quero dizer com isso Que os evangelistas Tenham Faltado com a verdade Não É que fica solto Do ar No momento em que Tanto tempo depois De ele ter morrido Vão lá e Mexem E retira Isso é válido Isso não é E mesmo Numa pesquisa Profunda O quanto Deles Todos Juntos Trazem Uma coisa Que pode se confirmar Como uma verdade Encontrada Tanto é que Entre Mesmo os canônicos Você encontra Certas divergências É Sem dúvida A condição de pobreza Da família de Jesus Fazia parte do ambiente Em que vivia Ou foi algo criado Para sustentar a ideia De Jesus simples e humilde Outro ponto cruciante É Eu penso o seguinte Nós temos um equívoco profundo A gente confunde Humildade Com dinheiro É Com pobreza Nem todo pobre é humilde Nem todo rico É prepotente Orgulhoso E pretencioso Porém Interessava Que assim fosse Na realidade Eu pessoalmente Não acredito Nessa pobreza Eu vou lhe dizer Por quê Porque nesses evangelhos Do mar morto Você tem Descrito Que José Era Uma espécie De construtor A igreja Nos diz Que ele era Um simples Marcineiro Mas ele construía Casas Ele construiu Cidades Então ele não poderia Ser um simples Marcineiro Ele era uma espécie Se não construtor De mestre de obras Sim Porque não havia Os engenheiros Formados Mas ele era então Daqueles Graduado 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 Muito bem Maria No evangelho apócrifo A ela dedicada Ela era filha De gente Muito abastada O tio dela José de Arimateia Era o maior Comerciante De especiarias De toda a Ásia Então eu acho Bem difícil Que ele fosse Pobre Pobre De situação Financeira De situação Financeira Quase que indigente Como nos é narrado Isso é um dos Conflitos Mais um Dos conflitos Entre a história E as narrativas Da tradição É por isso José que é recebido Pelo Pôncio Pilatos E atende Ao pedido De que possa Retirar O corpo De Jesus Para que ele possa Ser ungido Dentro da tradição Judaica E que consegue A autorização Para tal José de Arimateia Que era uma pessoa Conceituada Um homem muito poderoso Inclusive economicamente Então a gente observa Que há pontos realmente Que foram Mexidos 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 E a história Talvez Se prevaleça Alguns pontos Que nós vamos Trazendo No conceito Da religião Mas Ela tem muitos Outros pontos A ser estudado Não Marilu Sem dúvida Olha Vamos Voltar um pouquinho Sem dúvida No tempo Temos tempo Como é que era A sociedade Judaica Como é que era A judéia Naquela época O caldeirão Infernal Das confusões Para você ter ideia Quando o imperador romano Queria castigar Um centurião Ou um senador Que não se comportou lá Como ele queria Mandava ele para lá Porque era O pior lugar Para você Viver E qual era a razão disso? Você tinha uma palestina Com sensitivos Médiuns Já que nós estamos Num programa espírita Poderosíssimos Eram tantos Tantos Na palestina Que isso foi Uma das coisas Que dificultou Os judeus A aceitar O Cristo Pois é Entendeu? Era mais um Ele era mais um Ele era mais um Diante daquela Quantidade Né? Você tinha Uma sociedade Em Jerusalém Composta pelos Saduceus Aliás Nena Meus amigos É tão parecido Com o que a gente está vivendo agora Tão parecido Veja você Vivia A sociedade Sobre o tacão De Roma Muito bem A gente vive Sobre o tacão Do que? Da nossa dívida externa Que a quem a gente deve Ao mais poderoso Os Estados Unidos Não é? Os impostos Eram Tão elevados Que era uma situação Praticamente Insustentável Aí você tinha Os Saduceus Que era aquele tipo Em cima do muro Entendeu? Se eu puder tirar Uma vantagemzinha Tá bom Eu pago impostos Tudo Mas eu Mordo aqui Mordo ali Tenho minhas Benesses E fica como está E isso sustentava Um governo corrupto Aí Você tinha O oposto Dos Saduceus Os Essênios Não aceitavam De maneira nenhuma A corrupção A negação Dos princípios Dos valores Do judaísmo Era um Povo Extremamente Místico Muito espiritualizado O que é que eles fazem? Eles saem E vão viver Nômades No deserto E fazendo um belíssimo Trabalho Na história do mundo Muito bem Aí você tinha Outros Os fariseus Os fariseus Que eram os religiosos Extremamente religiosos Que queriam cumprir A lei mosaica Mas a risca Então você cria Uma rigidez De conceito Onde quem não é como você Não é bom Não é bom Muito bem E os zelotes Que era um grupo Que queria a luta armada O que é que essa gente Tinha em comum? Os saduceus Os essênios Os zelotes E os fariseus Eles acreditavam Que a solução Viria através De Javé Ou seja Do Deus Que aí sim Na mitologia Judaica Anterior Era o grande Guerreiro Então Imagine essa confusão Toda Aí nasce Jesus Ele nasce Criando Uma situação Seríssima Por quê? Porque os fariseus Assim como os essênios Os saduceus Nem tanto Nem os zelotes Eles acreditavam No Deus No Jeová Ou no Javé Como queira Guerreiro E a justiça Jesus chega Com a visão Do divino Do amor E da compaixão É Você imagina Não pode ser assim Entendeu? Como o atrito já Claro Se instalou Imediatamente Marilu Por que Jesus Teve de ser batizado Por João Batista O que isso Representava Para os judeus Da época Era um ritual Era uma seita O que representava Na época João Era O mais conceituado De todos De todos Os negros Não só Na palestina Como na judéia Temido Profundamente Por quê? Porque ele Regimentava multidões Era o homem De um carisma Extraordinário Ora Isso é o pontifista Histórico Veja Se você Vamos voltar Para o Jesus histórico Se você é Jesus E você tem Uma missão A cumprir Você não procuraria Esse homem? Era o tal de história Era o padrinho Era o batismo Não é? Claro O aval Isso O aval Com O agravante De que Era um médium Extraordinário Era um homem Que tinha Condição de ver O passado O presente E o futuro Então tinha que ser ele Claro E ligadíssimo Aos essênios Roma Morria De medo Dele Ora Quem Olha Essa história Só sobre O ponto de vista Histórico Então você diz assim Jesus Fez a melhor Estratégia possível Claro É ou não? Bem política Claro Se você olhar Com os olhos Da alma Estava dentro Do que estava escrito Era a missão dele Sem dúvida Que ele tinha que encontrar Aquele homem Que o reconheceu E que o confirmasse Pronto Que o confirmasse Perante aquela maioria Que era um povo Muito espiritualizado Sem dúvida Que ia espalhar Isso Sem dúvida nenhuma Marilu É uma pena Estarmos chegando ao fim Mas nós continuamos Para a semana que vem Ah vamos Porque esse assunto Não tem fim É para muito tempo Não tem fim Até a próxima semana Se Deus quiser